Música Você tá sabendo, mova esses blocos, vem de San Diego, Tichari Ternandes, jovem latino sem medo da morte Olha os pivete descendo, aqui na desbaratinado, tudo de lacoste, em saúde no meu porte eu te acerto Faço cê jumpa, cê saiu correndo, ponto 30 no meu couro eu mantenho, nessas drogas no meu bolso eu mantenho Perdão, peródio, eu não fecho com banco, eu ando com notas e eu sigo correndo Radioativas, quem trouxe Ticharo, mexe um hotel pra mim que eu tô podendo Vamos a las playas, ela abraçando, assistindo o trevo, nós tá no dizendo Eu sou latino, atiradores, falo em português, eu não pego de mim, chapa de vez A M15, M16, foi meu bocado, Lacoste nova, modelo francês, minhas cadelas falando em inglês Vejo a minha estapa, estalei, mira laser, eu tava estromada, furando Vem da vela latina, leva minha puta, me chama de trem, vem na visita, faz sina de ganho Todas clamadas e painela a tua vez, por essa dor de lá vai ser Sei perim, quem? 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 Tchau.